E aí pessoal, beleza? Meu nome é MacLei e sejam todos bem-vindos aqui ao nosso canal aqui no YouTube. Hoje nós vamos fazer a primeira medição do consumo de combustível aqui da minha nova moto, uma Yamaha XTZ 250 Lander 2023, a Lander com freio ABS, a Sky Lander. E esse consumo é a primeira medição, ele vai contabilizar um pouco aí do consumo antes da aplicação do Militec, apesar que eu devo pegar um estrecho de estrada de agora em diante, aí não sei se seria uma comparação justa, né? Mas o que eu rodei com o Militec é basicamente só uma volta no quarteirão, então não vai influenciar em nada nesse consumo de combustível. E estou avaliando aí a instalação do filtro de ar esportivo, né? E que também servirá de comparação também, né? Porque... Pra gente comparar o consumo de combustível aí com esses elementos. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Bom, cheguei aqui no posto. Apesar que esse tanque aqui eu botei no posto lá do Carrefour. Nesse eu tô botando em outro posto. E aí também já dá pra comparar aí o consumo de combustível. Caramba, a gasolina aqui aumentou o preço. Mas eu acho que dá pra gente fazer a medição aqui. É, vamos lá. Vamos lá fazer aqui mesmo. É, pra ter ido lá no posto BR. Mas tudo bem. Vamos fazer aqui mesmo. E ver, fazer a comparação da medição de consumo de combustível aqui. Da Lander 250. Valeu pessoal. Já deixa eu abrir aqui. Pra já deixar no esquema. Pro cara... Abastecer aqui. Vim abastecer. Aqui. Bem em cima ali. Bom pessoal, já tirei as minhas medições aqui. Minhas fontes, né? Pra poder lançar na planilha na Contenaccel. Então rodou 170.3 km. Dividido por 5.20 litros. 5.20 litros. Igual 32.75 km por litro. Vamos ver como é o ponto que tá aqui no painel. No painel tá 33.2. Então aquela mesma margem erro da X-Max, né? De 0.7... Até 0.5 litros, né? De diferença, né? Aqui no caso foi 4.25 litros. Não. É... 0.25, 0.33, foi 0.25, 0.45 litros, né? Maior, né? Então 0.45 litros. Ou seja, daquela mesma margem erro que na X-Max dava. Que era meio quilômetro por litro. Até meio quilômetro por litro a mais ou a menos, né? Se vai ser sempre a mais ou a menos. Ou variável, né? Isso aí a gente vai saber com o tempo, né? Mas tá aí o resultado aí pra vocês. Né? Eu achei bem... Bem legal. Bem interessante aí. Esse consumo, pessoal. Né? O painel tá bem dentro da realidade. Deixa eu zerar aqui o consumo médio. E vou zerar o trip 1. Vou deixar o trip 2 direto aí. Deixar aqui na hora. Porque eu tenho compromisso. Eu tenho horário de compromisso. Valeu? Eu vou pagar aqui. E aí já volta, né? Pra gente continuar aí o vídeo. E dar meu parecer aí. Sobre esse consumo de combustível aí. Tá rodando o velocímetro. A 5 km por hora. É, pessoal. Saindo aqui do poste. Eu achei o consumo bom, né? Como eu tava falando. Eu achei o... O marcador aqui de 1 km por litro aí. O marcador aqui de 1 km por litro aí. É bem preciso. O indicador. Então... Tá bem dentro da realidade. Aí tá... Eu posso dizer aí com o marcador de combustível. O indicador médio. Do consumo médio aqui. É bem... É bem dentro da realidade. É bem confiável. Sem contar que pode ter entrado um pouquinho a mais. Que a menina pode ter colocado... Né? No... Carvalho Pinto. Né? E isso... Afeta bastante o consumo de combustível. Consumo médio, né? Né? Não é esticadinha assim. Ah, acelerou, ultrapassou. Não. Fiquei um tempão acelerando. Esticando marcha. Sabe? Então... Cara, isso piora muito o consumo de combustível. Muito vento contra. Então, no geral... Gostei aí do consumo de combustível daqui da minha Lander. Valeu, pessoal. Bom... Um vídeo curtinho. Apenas o consumo de combustível aí. Para estar registrado na primeira medição. É... Conto com a opinião de vocês. Para vocês dizerem se achou o consumo bom. É... Lembro que... Meu peso é peso de piloto e garupa, né? Que eu sou muito gordo. Com todas as letras mais últimas. Né? O peso é basicamente o peso máximo que a Lander suporta. Eu botando no jaceta e tal. O peso máximo que ela suporta. Então... Né? Vocês para terem uma noção aí, né? Que muita gente fala... Ah, eu faço mais nem se usa. Mas o cara pesa 50kg, né? Aí que é complicado com o que pesa 150kg, né? Não tem comparação, né? Então, para vocês terem a noção aí... Se o conteúdo do vídeo foi útil para vocês. Que com certeza foi. Já que você está aqui procurando informações sobre o consumo da Lander. Não se esqueça de dar um like. E compartilhar o link desse vídeo aí. Todo mundo que você conhece que tem a Lander. Lander, o que esteja interessado. Né? Porque essa informação aí vai ser muito útil. E... Não se esqueça de se inscrever no canal. Ativar o sininho para receber notificações. Quando eu postar novos vídeos. Valeu, pessoal! Caramba! Eu só estou pegando o sinal fechado. Então... É isso aí. Obrigado aí a todo mundo que assistiu o vídeo. Até o próximo. Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma